Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata a aula sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui 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 Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata a aula sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui 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 Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota A CIDADE NO BRASIL